Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us e hoje vamos jogar no mapa secreto que tem no jogo com os inscritos, beleza? Se por acaso você não conhece que mapa secreto é esse, fica pro vídeo que você vai entender, beleza? Se você não é inscrito no canal, estamos rumo a 1.2 milhão de inscritos e tem uma porcentagem grande que assiste os vídeos e não é inscrito. Então se você faz parte dessa porcentagem, se inscreve aqui embaixo, conta com a sua ajuda. E se você não me segue no Instagram também, link aqui na descrição, estamos rumo a 60 mil seguidores, isso se a gente já não bateu até o final do ano, beleza? Espero que vocês gostem, simbora! Bom, vamos lá então galera, tripulante mano, queria ser impostor nesse mapa hein? Bom, pra quem não conhece galera, o mapa secreto é o mapa invertido que temos no Among Us, exatamente. O mapa invertido, já trouxe anteriormente no canal, mas eu tenho certeza que muita, muita gente não conhece esse mapa, tá? Então o mapa invertido é um mapa de 1º de abril, inclusive se vocês procurarem no canal, vocês vão encontrar como eu faço pra jogar neste mapa aqui, beleza? É bem simples, é bem fácil, é só você trocar uma data e show de bola, tá? Bom, vamos lá então, já fiz o download aqui, aqui pra esquerda é as armas, o oxigênio é aqui. E detalhe, quando você abre o mini mapa, o mapa é normal, mas quando você vê o mapa, ele é invertido, então é totalmente confuso, porque você olha aqui, tipo, ah, eu tenho uma task lá pra esquerda, né, no reator, automaticamente você quer ir pra esquerda, mas a sua esquerda é a navegação, é muito, muito confuso. Mas é muito divertido de jogar nisso aqui, porque parece que você tá jogando no mapa novo, entende? É um pouco confuso, mas é parecido, parece que você tá jogando no mapa novo, que você tem que conhecer o mapa e tudo mais. Não sei nem porque eu tô ouvindo, ah, não, eu tenho task aqui, pra cá, beleza. Um, dois, eita, preula, confundiu dois ali. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza, tá, o roxo foi fazer a task ali também. Coringa tá de olho ali, acho que no Creeper, tá de olho no Creeper ali na direita ali, ó, tá vendo? É, mano, vou vazar, cara. Ó, o rosa, pior que eu não consigo identificar da onde cada um saiu, sabe? Por exemplo, o rosa saiu da enfermaria, mas eu ia falar, eu sei lá o que eu ia falar, porque aquela sala ali pra mim não existe, mano. Então, basicamente, eu sigo jogando sem abrir o minimap, entendeu? Sem apertar tab, eu vou seguindo só as tasks, as setas, vou vendo aonde tem a bordinha amarela pra ir fazendo. Porque se eu olho o minimapa, eu fico muito confuso. Ó, o cartão aqui, ó. Nem lembrava que tem cartão mais nesse jogo, mas já fiz aqui, ó. E pior, galera, se você abrir a administração, é igual o minimapa, né? Vocês podem ver que o mapa é certinho. Só que você vai ficar todo confuso, tipo, por exemplo, lá, cafeteria, pra direita é armas, daí você vai subir aqui e você vai pra direita. Mas, na verdade, direita é enfermaria, cara. É muito estranho, mano, muito, muito estranho. Mas tudo bem, a gente acostuma. Eu tenho task na elétrica pra fazer. E daqui a pouco já tô... Aí, ó. E agora, hein? Corpo na elétrica. E agora, mano? Rosa fez meteoros. Tá ativado o visual task? Tá ativado o visual task? Eu tava nas armas, não consegui nem achar ele. Nem consegui achar elétrica ainda, mano. Ok, salve geral. Quem tá com nós aqui, ó. Bruxo, Player, Rever, Coringa, Samuel, Trevor, Cafeteria, Rafa e o Creeper, que já foi de base. Só um morreu agora que eu vi. Ele fez meteoros também, obrigado. Pior que eu vou falar pra vocês que eu já vou começar a suspeitar um pouquinho do vermelho. Mas, sei lá, assim, sem motivo, entendeu? Sem motivo. Ah, eu vi também o Eric fazer task, segue eu, ver meus shields. Shields eu acho que já foi ativo, já não foi, não? Botei skip. Botei skip. A gente não tem nenhuma suspeita, nada. Nada aqui. Então, por enquanto, tá de boa. Eu já tive os shields. Sabia, mano, sabia. Mas, assim, dá pra ver ainda se ele tem ou não. Pra quem manja, manja. Vamos dar uma olhada lá pra ver se realmente tem. Os shields aí embaixo esquerda, então eu tenho que ir pra baixo... Não, pra baixo direita. Eu tenho que ir pra baixo esquerda. Esquerda? Aí. Lá, 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 lá. Vamos ver? Ok? O preto, então, ele é inocente. E não fez. Não fez. Quem que colou aqui? Eu não vi. Foi o verde escuro ou o branco? Impressão que eles foram fazer uma fake task ali e não piscou. A luz não piscou. Trancou a porta. Já tô em choque, já. Já tô em choque, já. Beleza. Vamos fazer os fiozinhos também. Ok. A luz aqui é segurança. Então é aqui pra cima direita aqui, ó. Ai, que confuso, cara. É... Nossa senhora. É um negócio muito estranho. Ó, tem gente nas câmeras. Ok. É o preto. O preto provou a inocência. Tá. E saiu das câmeras. E deixa eu ver nas câmeras como que fica. Que eu não me lembro. Fica invertido também. Fica invert... Não. Fica invertido também. Lá, 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 lá. Ok. Nossa, tem uma galera... Ai, que estranho, mano. Que estranho, cara. Eita preula. Corpo do marrom. A gente tá terminando as testes. E ah, mano. Onde? Mano, será que tem alguma suspeita? Fiz escudo. Tá, pera. Eu, Eric, Rosa e Verde Escuro. Somos dos nonsense. O Verde Escuro eu não vi, mano. Fazendo a testa exatamente ali dos shields. Mas eu tenho a impressão que o branco colou ali também, né? Alguém viu quem subiu do motor inferior? Ai, mano. Eu vi você lá, bruxo. Tô vendo várias voltas. Tô vendo várias voltas, mas chega no mesmo lugar. O suspeito do branco tem o lixo. Ah, então deixa. Tem lixo. Também o suspeito do preto. Preto inocente. O branco tá falando que tem lixo. Será que realmente tem? Mano, foquem nas tasks. Terminem rápido. Mano, vamos terminar. Votei branco? Eita preula. Salve pro Marcos, que eu vi que foi aniversário ali. Foi aniversário. Caramba, mano. Se fosse mais um voto, acabava. Mais um voto. Nossa, fecharam nós aqui. É, eu tô achando que essa partida aqui, ó, vai ser ruim pros impostores, hein? Vai ser ruim pros impostores. Tá. Opa. Calma aí que eu vou terminar a task. Eu tenho lá na segurança pra fazer. Então é... Direita. Eu tenho que ir pra direita. Fico muito confuso, cara. É muito estranho. Bom, aproveitar que estão fazendo lá. Vou fazer aqui rapidão. Beleza. O azul e o roxo que fizeram. Será que eu devo suspeitar? Foi o azul e o roxo? Não prestei atenção, mas... Ah, atravessaram, atravessaram. Que estranho, hein? Dava impressão que tava querendo me seguir ali, hein? Impressão. Ó. Ai, que susto. Todo mundo saiu lá de lá, mano. Que susto! E na hora que os caras tavam colados em mim, mano? Onde? Opa. Opa. E aí? Tá sobrando o roxo. Certeza, mano? Mas são dois impostores. Mas... Mas... São dois impostores. Então tem que estar sobrando alguém. Ah, tá. Roxo, vermelho e azul. Alguém viu o lixo do branco? Eu não vi. Eu não vi. Branco fez lixo. Eu vi o lixo do branco. Então o cara tá falando que sobra roxo, vermelho e azul. Mano, eu não vou votar. Eu não vou votar. Não quero ser responsável por nada. Empatou. A gente votar a chance de ser 70%. Caramba! Temos um matemático aqui, meu Deus do céu. Um matemático? Mano, é engraçado que a gente começa fora do lugarzinho, né? Da mesa. É deslocado. Que estranho. Tudo bem, tudo bem. Se embora. Reator pra fazer. Cafeteria caiu, mas acho que ele já tava morto já. Só que daí bugou as tasks, mano. Opa. Beleza. Fizemos. Mano, falou que falta roxo, azul e vermelho. 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 Foi o vermelho, né? Foi o vermelho, né? Tenho certeza. Mano, quando eu vi que tava o roxo, verde e vermelho... O roxo, vermelho e o azul... Eu fiquei meio distante, mano. Eu fiquei meio distante. Eu vi vermelho. Ah, eu vou votar. Vou votar. Tenho quase certeza que eu vi vermelho. Quase. Sabia que isso ia rolar. Eu percebi que foi vermelho. Ah, não foi só eu, não. Pó votar. Pó votar. Pó votar. Lá vai. Mano, ele até votou nele mesmo, mas ele sabia que não ia ter chance ali de todo mundo votando, né? Mas será que ele mesmo... Não era ele. Não era ele. Não era o... Não... Oxe. Mano, eu juro que eu vi. Eu juro que eu vi o vermelho, cara. Eu juro que vi o vermelho. Não é possível. Nossa, então eu confundi legal a cor, mano. Vocês... Roxo. Eu não vi de novo quem que matou. Roxo não fez o oxigênio. Só que não foi o roxo que matou. Foi o azul. Eu vi o azul. A gente... Mano, a gente não pode errar. A gente não pode errar. Roxo matou na nossa frente. Não é o roxo. É o roxo mesmo? Não foi o roxo que matou. Foi? Não foi o azul? Era pra ter dado o double kill. Pera. Então foi o azul. Vota no azul. Vota no azul. Vota no azul. Vota no azul primeiro. Vota no azul primeiro pra ter certeza absoluta. Não é o roxo. Não é o roxo. Pode votar no roxo? Mas... Meu Deus. Quem quer pensar? Quem quer fazer tão rápido? Pensa. Mano, quer ver que não é o roxo? Eu realmente não prestei atenção em quem matou. O roxo fez oxigênio, mas ele demorou muito. Quase acabando. Era. Nossa senhora. Então quer dizer que é o azul então? Realmente é o azul. Fechou a porta? Mano, eu juro pra vocês que eu imaginei que o azul tinha dado um miguezão. Um migué falando... Ah, ele vai querer me matar, safado. Ele vai querer me matar, tô ligado. É o azul então, né? Azul mesmo? Foi de base. É nóis. Eu jurava que o azul tinha feito uma jogada, tipo assim... Ah, pra gente achar que era o roxo mesmo e não ser, sabe? Eu real achei, mano. Daí eu falei, não, vamos... Eu pensei assim, vamos primeiro no azul, que provavelmente foi quem matou. E deixa o roxo pra depois. Porque se a gente votar errado, acabava o jogo na hora, entendeu? Sim, mandei. Nossa, que alívio, mano. Que alívio. E é isso aí. Quatro votos. Não tem como não ser, né? Pelo amor de Deus. Vitória, galera. Boa. Boa. É isso aí. Bora mais um. Impostor, mano. Impostorzada. Caramba, mano. Eu queria jogar, mas não sei se eu realmente queria, viu? Vou falar pra vocês. Vou ficar todo confuso nesse mapa aqui. Mano, eu errei... Eu vou fingir que eu errei o lugar, entendeu? E aí? Mata? Mata? Vai matar? Não matou. Achei que ele ia matar, hein? Achei que ele ia matar. Tá. Mano, não sei como eu vou fazer isso aqui. Eu estou total confuso. Fechei. Ai, não vou matar. Não vou matar, porque senão o pessoal vai entrar ali e ver que eu passei pra esse lado, entendeu? Muito rolo, cara. Pera. Ai, o preto. Ok, corpo do roxo. Se tivesse um ali, eu teria matado. Onde? Só falta o pessoal querer me acusar, entendeu? Só falta. Que susto, vermelho. Meu Deus, que susto. Era que veio do lado do corpo. Oxi. Mas da onde? Ai, mano. Bem quando eu passei, o corpo... É... A sala... A... O storage fechou. Ah, mano. O cara matou da onde eu... Da pra onde eu fui, cara. Não acredito. É, eu... Quando eu passei, o corpo não estava lá. De coração. De coração. Calma. Na entrada do storage? Não sei o número do lugar. Tá tudo misturado. Seria um selfie? Pode ser que seja selfie. Pode ser que seja selfie. Ai, mano. Só me faltava essa, cara. Só me faltava essa. O problema é que o branco agora vai provar inocência. Entendeu? Complicado isso aí, viu? Complicado. Mas tudo bem. Vamos ver como que vai ser. O li... O chutez é na direita. Tá, calma. Tá a luz apagada. Nossa, se não apagar... Se não acendesse ainda, hein? Se não acendesse ia ser bom. Porque daí... É... Ó, ó o Samuel lá. Ó o Samuel lá. Nossa senhora, mano. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Opa. E aí? Esse aí, e aí? Será? Será que ele vai? Será? O Samuel. Olha lá. Ele vai apertar o botão que eu tô ligado. Vai matar? Ou você tá no cooldown? Nossa, ainda bem que ele não matou. Não sei o que fazer, mano. Eu fingi ali que eu ia fazer shields, mano. Aí o pessoal vai me estranhar muito andando por aí, entendeu? Me estranhar muito. Apagou a luz. Tem ninguém aqui. Nada. Que susto! Ih, ele usou o duto. Ele usou o duto. Por que ele foi querer usar o duto ali? Qual que é o plano dele? Nossa, tá difícil, hein? Ai, caramba. Complicado, viu? Complicado. Essa partida aqui não tá fácil, não. Essa partida não tá fácil, não. Olha lá. Fechei eles ali. Ai, o branco passou, cara. E aí? Vai subir? Como que vai ser? Quero apagar a luz. Ai, mano. Bem na hora que eu ia resolver fazer uma jogada. Onde? Onde? Vou fingir que eu não vi. Vou fingir que eu não vi. O branco tava comigo. Esse impostor gosta do escuro, hein? Salve. Eu tava com o Samuel. Eu tava com o Samuel. Já vou mandar aqui, ó. Samuel provou shields também. Junto comigo. Vou tentar, né? Vou tentar. Acho que tá ligado assim. Tá ligado assim. Isso me enxer a Eric. Mano, nem vem. Eu tava com... Mandei já, mandei. Samuel fez shields, sim. Antes dele fazer, eu fiz. Vamos ver se cola? Vamos ver se cola? Botei skip. Eu não vi, Eric. Ô, louco. Ô, louco. Como que você não viu? Lógico que você tem que ter visto. Tentei, galera. Tentei fazer o miguezão, mas... O cara falou que não viu. Mas tudo bem. É que a hora que ele fez, eu fingi que eu fiz, entendeu? E aí eu fingi que, tipo, ah, ele não fez. Ele fez depois de mim. Mas, pelo jeito, não deu certo, não. Mano, a gente vai ter... Eu não matei ninguém até agora. Eu vou ter que começar a meter o louco, cara. Eu vou ter que começar a meter o louco. Porque senão, não vai dar certo. Vamos ver. Aí, beleza. Nossa, fechou. Começar a meter o louco. É o esquema, galera. É o esquema. Entendeu? Não sei como é que vai ser. Eu vou tentar ficar ali pro lado do rea... Nossa, você fechou ali também. Ah, você fechou aqui também. Por que você fez isso? Deixa a nós passar, cara. Deixa a nós passar aí, pelo amor de Deus. Aí, beleza. Vou fingir que eu vou fazer fios aqui, ó. Vamos ver se dá certo? Nossa, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Ai, não tem como fechar aqui. Calma. Fiz o cartão. Tô com o Samuel. Na dúvida, estou com o Samuel. Vamos ver. Onde? Eita, no reator. Ah, mano. Não sei se eu falo alguma coisa. Eu não vou falar nada. Ah, é. Vou mandar agora, né? Ó, Player, Lucas, Creeper, Arthur com a gaça, Samuel, Eletricista, Coringa, Bruxo e o Mar Chico. Fiquei ligando o reator. Quando saí de lá, tava o corpo no chão. Mas se foi no reator, como tu não viu? Tu falou que foi no reator e agora foi na saída? Vamos mandar uma dessa, né? Vamos fazer o pessoal de lado de fora, Eric. Ah, tá. Estranho. Estranho. Eu vou botar no preto agora. Botei no preto. Pra mim foi selfie. Pra mim foi selfie. Nossa, mano, bom. Nossa, o Player ali jogou demais, cara. Jogou demais, mano. Não sei se ele voltou depois de mim, mas jogou demais. Era isso que nós precisávamos. Mano, agora é só matar. Só matar. Muito safe. Não, detalhe. Fiz nada, né? O outro impostor fez tudo. Por quê? Mano, eu não consegui encontrar oportunidade pra matar não, mano. Eu vou apagar a luz aqui, ó. Eu vou apagar essa luz aqui. Não deixa aberto não. Não deixa aberto não. Não deixa aberto não, Player. Você que vai ter que ganhar o jogo. Boa, Player. É isso, mano. Mano, que confuso jogar nesse mapa, cara. É muito confuso, cara. Muito confuso. De verdade. Eu confundo o lado, pá, não sei o quê. Mas olha, foi difícil. Eu não consegui encontrar. Eu consegui encontrar uma oportunidade de matar e quase fui pego ainda. Quase fui pego. O problema é que a partir do momento que o Samuel falou que eu vim da parte do corpo, eu tive que jogar de uma maneira muito segura pra não suspeitarem de novo. Porque se eu desse alguma... Tanto é que, tipo, sempre meio que tinha alguém junto, sabe? Sempre tinha alguém junto. Ou tinha mais de duas pessoas. Ou tinha eu e o Player e mais, tipo, três inocentes. Tava complicado. Foi complicado. Mas, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback e seus comentários. Aqui na descrição tem minhas redes sociais, Twitter, Instagram e meu Discord pra quem quiser me acompanhar. Muito obrigado. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço, Derek. Falou. E aí Tchau.